Além de uma nova defensora irlandesa e de um retrabalho extenso em Outback, no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as mecânicas e mudanças menores e especiais da High Caliber que são deveras importante. Como detalhes e segredos da nova tão polêmica interface, modo streamer chegando finalmente, modo replay nos consoles, reformulação nos pontos do passe de batalha e até a remoção, entre aspas, dos duplicados dos Alpha Packs competitivos. Essas são algumas das diversas novidades que eu tenho pra te contar. Prepara aí pra fofoca e já deixa o seu like pra ajudar com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas também, viu? Antes de qualquer coisa, como vocês ouviram no vídeo passado e eu preciso ressaltar pra não ter dúvida alguma, a nova temporada chega daqui uma semana na próxima terça-feira, dia 30 de novembro, em todas as plataformas, ok? E antes da gente começar a falar da nova interface de cara, que vai pegar um bom tempo desse vídeo pra conhecer tudo, vocês precisam saber da renovação do TTS que é bem importante, principalmente pra galera do PC. Agora o servidor de teste foi atualizado e funciona em três momentos diferentes da temporada. Então tem o TTS convencional, com o conteúdo da nova temporada a ser testado durante três semanas, que a gente tá agora, inclusive, e quando lançar a temporada, a Ubisoft vai liberar o TTS Lab na mesma build, onde lá a gente vai testar repique de atacante e novidades que ainda estão em desenvolvimento. O TTS Lab vai ser um lugar bem mais experimental e pode ser que não aconteça em toda a temporada, obrigatoriamente. Mas nessa season, inclusive, agora vai rolar, então relaxa. E por fim tem o TTS Balancing, que é voltado, claro, a testar os balanceamentos de mid-season que a gente tanto ama, né? Já pensou, aparece uma Gridlock 2 de velocidade com R4C no TTS Lab? Inclusive, daria certo a Gridlock 2 de velocidade? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa ideia. Mas ó, falando agora da nova interface, esse é o ponto mais importante e impactante da nova temporada, e é importante entender bem o papel dela. A atual interface do SID é baseada em um sistema chamado Flash, e agora a nova interface é intitulada de Fenix. A ideia aqui é tornar tudo mais fácil e prático na sua tela, e de fato eles conseguiram isso, se liga. Agora, por exemplo, todas as cargas e informações de munição no seu gadget ficam bem explícitas na sua tela. É fácil saber quanta munição tem na sua arma primária e secundária, saber quantas cargas, por exemplo, você já recarregou no Legion e o Amai, quanto tempo vai levar pra alguma habilidade de carga ficar disponível novamente, enfim. Outra mudança é que não existe mais texto de ação na tela, então não vai ter mais aperte X para plantar o desativador, por exemplo. Agora vai aparecer um ícone dedicado apenas praquilo. Inclusive, no resumão da Season, até comentei que existem alguns ícones pra você recolher Jebs e Argos do Zero. Se isso for utilizado no futuro, vai ser bem interessante. Só que o ponto principal de toda essa UI é a bússola nova. Ela é dividida em três camadas e níveis diferentes. Essa azul externa, ela sempre vai indicar marcações e pings feitos em andares acima de você, a cinza, marcações feitas no mesmo andar que você está, e a azul interna, que fica bem aqui no centro, vai mostrar todos os pings feitos no andar abaixo de você. Isso é bom pra você já saber mais fácil onde seu time spotou, sem precisar ficar olhando pros lados, procurando o spot e correndo risco de morrer de besta. Outra mudança dessa nova interface fica nas cores das equipes. Pra começar, a sua equipe sempre será chamada dessa forma, sua equipe, e a equipe adversária de oponentes. As cores por padrão sempre serão azul e vermelha, respectivamente. No pick-ban de operadores, inclusive, quando os oponentes estiverem banindo, você vai ver essa nova tonalidade vermelha. E até no final da partida, a cor que aparece ali de fundo será da equipe vencedora, ao invés daquele dourado padrão. Essas cores podem ser alternadas entre azul, laranja e vermelho, e futuramente, em próximas temporadas, já foi confirmado que mais cores nítidas e com alto brilho também serão adicionadas como nessa ilustração, por exemplo, com rosa, verde, cores diferentes também. No menu em si, existem algumas novidades a começar com duas abas novas nas opções. Display de navegação e privacidade. Essa segunda a gente conversa melhor já já, mas agora, com a display de navegação, você pode desativar ou ativar cada ponto diferente da interface. Não gostou da bússola? Desativa, bem simples. Só que baseado no feedback da galera, a Ubisoft já confirmou que tá criando mais opções pra essa aba, e os mineradores já até encontraram opções de ajuste de tamanho pra bússola, e até regulagem de opacidade entre 40%, 70% e 100% de visibilidade. Outra novidade são as novas notificações de Kano Matchmaking, partida iniciada, e principalmente a nova notificação que vai te notificar quando alguma partida profissional tiver em andamento. Então se agora, por exemplo, estiver rolando Liquid vs Phase, você vai receber essa notificação dentro do jogo mesmo, através dessa barrinha. Agora, quais campeonatos serão integrados a isso? Minima ideia. Passando pra tela de agentes, aqui a parada ficou absurda. A gente esperava que só a customização de Elite chegasse nessa temporada, mas não. A começar, além de toda essa nova identidade, os operadores também receberam texturas e uma iluminação nova. Agora os operadores parecem bem mais realistas do que antes. Sem contar que por conta da nova interface, a movimentação entre uma página e a outra é bem mais rápida e fluida que atualmente, o que ajuda principalmente os consoles de geração passada. Falando de customização, agora a personalização de armas tem essa identidade nova, e até a tela de skins disponíveis tá diferentaça. Em termos de aparência, a sessão tá dividida em seis sessões. Headgear e uniforme padrão pra você customizar como sempre foi, a celebração de vitória pra você selecionar se quer a animação de algum Elite ou a animação padrão do Operador no final da partida, ou até em operadores como Zofia com dois Elites, escolher entre as diferentes animações. Os retratos de Operador te permitindo mudar a pose do Operador na Kalinkard, e também o fundo da Kalinkard que vai ter opções de cinza, azul e vermelho no lançamento, e o dourado claro pros Operadores que tem um Elite. E já foi confirmado que com o passe de batalha mais poses e fundos de cards eram entregues, sem contar que com novos eventos mais cards exclusivos vão chegar, como a gente já viu que tem poses e fundos de cards exclusivos do evento de Bola de Neve da High Calibur. Se liga só como fica a tela de agentes se você customizar com vários fundos, poses e cores diferentes. Fica bem diferente do atual Cinze Dourado, hein? Inclusive, se você não sabe quais são algumas dessas skins, clica aí acima nesse card pra conferir o nosso vídeo de skins que a gente fez resumindo todas as novas skins chegando nessa nova temporada. E pra fechar, a sexta aba não tá disponível por enquanto, mas ela vai ser a seção de skins de gadgets. Então novamente, usando o exemplo da Zofia que tem dois ou mais Elites, você vai poder customizar o gadget com alguma das duas skins que estão disponíveis, e aqui inclusive vão ficar as skins e amuleto dos escudões como Montagne, Blitz e Clash também, o que faz bem mais sentido deixar aqui na seção de gadgets do que no setor de armamento direto, né? E finalmente o grande mod streamer está entre nós, parcialmente, mas tá. Agora no menu vai existir uma aba específica de privacidade, onde lá o mod streamer vai proporcionar algumas opções inéditas, como por exemplo, você pode alterar o seu nickname e fazer com que esse nick apareça apenas dentro da partida. Dessa forma o seu nick pode ser Joãozinho do Mato, por exemplo, e dentro da partida aparecer como Cleide do Girassol pros outros jogadores. E quando você der tab, vai aparecer você no lugar do seu nick, justamente pra quem estiver assistindo a sua live e não saber em momento algum qual é o seu nick. Outra opção vai ser de você substituir o nick dos jogadores da partida também pelo alfabeto fonético, já que não adianta nada você esconder o seu nick e o da galera da partida estar aparecendo. Dessa forma você pode cair com o Nesk no seu time que ninguém vai saber se estiver assistindo a sua live. Além do mais você vai poder ocultar a sua foto de perfil, ping, todas essas coisas. Ah, GC, isso não facilita pra galera cheitar no PC? Não porque não vai ser liberado pra todo mundo, e também porque cada partida tem um número de identificação próprio. Sem contar que se você der tab e clicar no nick de algum dos jogadores, você ainda vai ver o perfil com o nick real dele. Essas opções são justamente pra quem tá ao vivo ter o máximo de privacidade possível. E essas opções vão ser lançadas da seguinte maneira. Elas vão ser disponibilizadas dia 30 agora pra alguns streamers selecionados pela própria Ubisoft pra testar um servidor ao vivo, sem TTS ou coisa do tipo. E posteriormente será lançado pra toda a galera do PC e em algum momento relaxa que vai chegar pros streamers do console também. Por enquanto não foi confirmado se essa vai ser uma ferramenta liberada pra todo mundo, até porque ela é bem mais experimental, mas nada impossível. Aliás, já que a gente tá falando de consoles, o modo replay finalmente após algumas temporadas está chegando nos consoles dia 30 agora. A informação foi confirmada através de um vídeo da IGN entrevistando um dos diretores de criação do Seed. Isso quer dizer que você vai poder reassistir as suas partidas e assistir através da visão de cada um dos players da partida. O modo replay ficou todo esse tempo sendo atualizado e otimizado no PC, que é a plataforma mais fácil de ser atualizada, e agora tá chegando já numa versão bem mais avançada nos consoles também. Inclusive agora no modo replay você pode avançar ou retroceder o clipe sem aquele lag absurdo. Bugs e erros vão continuar aparecendo, mas não se esqueçam do R6 Fix, que a premissa dele ao menos é que os bugs sejam corrigidos mais rápidos, quando denunciados diretamente por lá. O R6 Fix tá de cara nova, eu vou tá deixando o link de acesso aqui na descrição pra vocês darem uma conhecida depois se quiserem, claro. E além dessas novidades, existem algumas novidades menores muito importantes, como por exemplo, o contador de drones estará disponível dia 30. Agora sempre que um drone for destruído ou hackeado pelo Mozi, a contagem de drones destruídos no total aparecerá na sua tela. Dessa forma você simplifica essa informação de quantos drones já foram destruídos pra toda a equipe sem grandes problemas. Só que esse contador não contabiliza drones da Twitch do Flores que forem destruídos, nem se os atacantes destruírem um próprio drone, e nem se alguns drones forem desativados com cargas em Pi. Em termos de conforto de partida, quando você tiver a AFK, o jogo vai escolher um operador pra você baseado nos seus stats. Então se você joga muito de Valkyrie, ele vai escolher ela pra você ao invés de um Tachanka, por exemplo. Além do mais, vencer a primeira casual, sem colocação ou ranqueada do dia te concede pontos de batalha extras. Então venceu a primeira partida PVP do dia, ganhou pontos extras na progressão do passe de batalha. Já falando disso, inclusive, os reforços de ponto de batalha funcionam agora de forma similar ao de credibilidade. Então os reforços te dão 30% de pontos de batalha bônus e 10% para os aliados. E caso pelo menos 3 jogadores estejam com reforço ativo, esse número aumenta mais 30%. Então se você tiver com um squad fechado com 5 jogadores e todos estiverem com reforços ativos, você pode chegar até a ganhar 100%, o dobro de pontos de batalha basicamente. E os alfapacks também foram atualizados. Agora os alfapacks convencionais estão com o novo visual e contam até com uma nova animação quando você descobre o item resgatado. Nos alfapacks competitivos que são formados em lives ou em presentes pela Ubisoft, agora não existem mais itens duplicados. No lugar, quando você abrir os packs e ganhar um item que você já tenha, você recebe pontos de batalha no lugar, te ajudando a progredir cada vez mais rápido no passe. A ideia é que era remover os duplicados, mas levando em conta que a coleção conta com uns 20, 30 itens ainda, acaba sendo um tiro no pé tirar os duplicados por enquanto. Então acaba que essa é uma mudança até que válida, vai. E basicamente essas são todas as mecânicas e mudanças menores que vocês precisavam saber da High Calibur. Se você perdeu e não assistiu, já saiu a análise de Outback e vídeo dos balanceamentos da temporada aqui no canal. Confere a playlist aí acima e fica atento que amanhã a gente vai reservar o dia pra falar da Thorn. Já comenta aí abaixo se você curtiu essas melhorias ou se pra você não muda nada. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito, hein? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar em um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com sua presença no meu próximo vídeo. E até mais, galera. E até mais, galera. E até mais, galera.